Nós estamos aqui, tão sedentos em Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos em Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre, amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Te damos glória E então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar